Olá amigos, estou aqui em Niwak. Hoje Niwak completa 170 anos de emancipação política, tudo bem? 170 anos de emancipação política, participei pela manhã do ato cívico. Niwak que é conhecida por fatos importantes, como a retirada da laguna, que está nos anais da história sul-mato-grossense, mas também aqui na entrada de Niwak. Nós temos aqui um dinossauro, o Vale dos Dinossauros. Aqui em Niwak foi encontrado o registro de pegadas de animais pré-históricos, que estão registrados em pedras. Então também Niwak tem esse grande potencial turístico para ser desenvolvido para a população sul-mato-grossense conhecer esse arquivo ecológico, que são as pegadas desses animais. Grande abraço a todos, parabéns Niwak pelos seus 170 anos de emancipação política. Grande abraço!